A gente não deveria criar uma regra, é o que eu sempre falo, de dizer, de decidir que não dá para jogar os dois juntos. Eu acho que em alguns momentos, talvez, em relação ao adversário, em relação ao calendário, não se deva usar os dois, porque naquele momento, talvez, os dois não estejam em boas condições para render tudo o que pode. Em alguns momentos, eu acho que tem que jogar quem está melhor e significa que a gente faz parte do grupo e se a gente estiver melhor que os outros, eu acho que tem que jogar os dois. Para esse jogo, eu acho que não tenho o direito de dizer que quem deve jogar, o Cristóvão não esboçou ainda a equipe que vai jogar, ele não deu nenhuma dica nem para vocês, nem para a gente ainda. É importante todo mundo preparar para jogar, não sei o que ele vai fazer, mas no final de tudo, o que importa é o Vasco, o que importa é vencer e nós temos a vantagem, em relação aos mais jovens, de saber levar esse momento, dessa dúvida de não jogar ou jogar muito mais fácil que outros mais jovens, para mim não muda em nada. É lógico que querer jogar, a gente quer jogar, mas não adianta a gente querer e no final de tudo as coisas não saiam tão bem. Eu acho que o Felipe é um craque, eu considero o Felipe um craque e jogar ao lado de craques é sempre muito fácil, mas sei também que o calendário é muito puxado e que talvez repetir os jogos com muita frequência seja difícil. Não acho que aquele jogo contra o Nacional sirva de parâmetro, porque a equipe não jogou bem. Eu acho que é muito injusto quando se perde e se acha que foi apenas por dois jogadores ou por um ou outro que falhou em algum momento ou outro, eu acho que perde sempre todo mundo e a única coisa é que aquela equipe, como eu falei no dia do jogo, era uma equipe bem pesada, que não tinha jogador de velocidade e nós somos excelentes passadores e nós precisamos de jogadores que sejam rápidos para que a gente tenha opção. A gente jogou um pouco mais adiantado, eu acho que é muito mais difícil para os dois jogarem mais adiantado, principalmente os dois juntos, mas foi uma opção naquele dia, o que a gente achava que era melhor, não funcionou e amanhã, como eu falei, eu não sei quem vai jogar. Se a gente jogar, a gente vai fazer de tudo para vencer e se a gente entrar depois, um ou outro, os dois, a gente também vai fazer de tudo para ajudar o Vasco a vencer. O importante é a gente vencer.